É só meter aqui este diabo, aqui no... É só ajudar-me aí, este diabo que já está despachado. Ajude-me aí só nos pés, só nas pernas não pesa muito. Filha da mãe, pesa bem o gajo. Epá, o gajo está a morte e pesa como um raio aqui deste lado, aqui deste lado. Epá, para não lavesse a gente consegue pôr este diabo. Gosto de cheiro mau que estrasando. Ah, este já está. Epá, cheiro é mau. Filho do relógio, é eu? Ah, é verdade, olha. Peraí, gosto do relógio. Mas é assim que se aproveita o relógiozito. E é bom. O delegado de saúde também. Quem? O delegado de saúde. Não vem ninguém, pá, está tudo em férias, pá. Eu estou aqui há duas horas, à espera da ambulância. Nem almocei, pá, está aqui o morto, sozinho. Ó, estou lá para o coiso, para lá para São Francisco Xavier. Epá, mas o homem está a morte, para que é que ele vai para o hospital? Está aqui o número do teu forno, não é? O hospital São Francisco Xavier. Está aí. Epá, o farnas, mas é para o cemitério, dá ajuda, pá. Então o homem está a morte, vai fazer o que é para o hospital? Epá, o que é para levar para a morte? Pois é, evidente, mas tem que vir umas colegas, pá. O gás cheira mal? Oi, o gás está vivo, pá. Ai, o filho da mãe. Eu não, eu sou eu. Pá, conheço o morto, você? Eu não. Até eu aqui, eu. Você não estava morto, este senhor é que o meteu lá, pá. Eu? Mas você é amigo do morto? É um. Não, mas é que chamou para mim, homem. Você é um grande alumbar. Porquê? Epá, eu... Estão amando de ver? E o relógio, falta o relógio, senhor. Está aqui, eu tirei o relógio com cuidado, que era para você não ir para debaixo da terra consigo. E o senhor é que ia ficar com o relógio. Eu não sei nada mal, pelo menos não chegava. Eu não vi lá o homem, não estava morto. O gajo estava a reinar, que ele estava mesmo morto. Não estava nada morto, pá. Não estava o quê, porra? Você não me ensina a mim que é o homem que estou morto e tudo que eu já tenho... Epá, eu estou a ser bombeiro e você é que sabe quem é que está morto. Até se tornava-se lá para o Francisco Xavier. Até eu ia aos 10, pá, até eu não vinha cá. O senhor é bombeiro? Não me diga que o senhor percebe mais mortes do que eu. Eu, eu. Você é bombeiro, senhor? Eu não. Nunca fui bombeiro. Então eu fico sabendo, eu não sou bombeiro, mas sou ator da SIC. Isto é para as minas e armadilhas, para os apanhados para a televisão. Aquele senhor estava vivo. Você foi bem engatado atrás de cá. A câmera está ali mesmo. Eu vejo sempre isso. Vejo. Aqui de fora. O que é a mãe? Ah, eu não conheço. Eu não conheço, eu caramba. Aqui de fora. Está desculpa. É a desculpa. É a desculpa. É a desculpa. Vai sempre esse programa aqui de fora. Tchau, tchau.